O presente parece pesado demais, o futuro assustador. Tirar a própria vida torna-se a única saída possível para acabar com este sofrimento. Esta é uma situação que se repete a cada 40 segundos. Neste setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, o primeiro passo conversa com o psiquiatra Carlos Salgado sobre este tema tão difícil. As forças que levam, que conduzem, que contribuem para o desfecho do suicídio ou para o indivíduo procurar o fim da própria vida, tem base aí na psicopatologia, condições clínicas que fazem com que o indivíduo procure alívio a um desconforto, obviamente um desconforto intenso. Também impulsividade, um histórico pessoal de agressividade, não às vezes somente consigo, mas sem dúvida é um momento que não é o mais feliz, que não é o de capacidade de decisão mais feliz de um indivíduo. Daí o espaço para a intervenção. Pensar, nos aproximando um pouco desse tema desconfortável que é o suicídio, pensar que estar morto seria melhor, mais confortável do que encarar situações de vida, muitas vezes realmente de difícil resolução, é algo que muitos humanos conhecemos. Mesmo que seja por uns poucos minutos ao longo da vida, a sensação de que só morrendo para resolver é algo que é bem conhecido de todos nós. Daí organizar esse pensamento, chegando aí mais adiante a um planejamento do que fazer, e por fim, eventualmente chegando até a consumação na forma de uma tentativa, é um processo que diferencia alguns indivíduos. Então, felizmente, embora os números sejam assustadores no mundo inteiro, são números ainda, enfim, é uma pequena parcela da população que busca essa resolução. Então, da ideação suicida à organização de um plano e até a execução, nós temos um trajeto. E nesse trajeto, certamente, muitas chances de identificar o suicida antes que a consumação ocorra. O indivíduo feliz não busca o suicídio. Então, é infelicidade, num sentido mais amplo, e dentro do item infelicidade, o desconforto com uma condição clínica, o desconforto com uma situação socioeconômica, uma situação de exposição social que causou muito sofrimento, devem ser momentos que devem ser objeto de atenção da família. Alguém que está numa doença muito grave, alguém que está enfrentando uma situação socioeconômica difícil, ou mesmo um indivíduo muito jovem que sofre uma exposição social muito pesada, que produz muito sofrimento, devem ser objeto de observação da sua família, de aproximação, e essa é uma palavra importante, né? O suicida, muitas vezes, é um indivíduo que acaba, que constitui uma pequena história até a tentativa de suicídio, de afastamento, de isolamento, a pior coisa para o prognóstico de uma ideação suicida, de um plano suicida, de tentativas suicidas, é o ambiente se afastar do indivíduo. Então, aproximar-se a uma estratégia importante no processo de identificação. Mas causas que estão presentes, infelizmente, também existe uma concentração familiar de tentativas de suicídio ou de suicídios consumados. Uma mesma família, infelizmente, muitas vezes, vai ter uma linhagem de suicidas. E, obviamente, se já há um caso na família, é importante que toda a ideação suicida seja sempre muito valorizada e examinada muito de perto. Aproximar-se do suicida é sempre um recurso muito importante. Nós temos, dentre os suicidas, e a ciência tem tentado circunscrever, delimitar quem é candidato a uma intenção e a uma tentativa suicida, grupos de risco. Pacientes terminais, pacientes que se confrontam com doenças muito graves, que produzem muito desconforto e que têm um horizonte de sofrimento pela frente, são candidatos sérios, repetindo, mais uma vez, indivíduos que têm uma história familiar pesada, marcada, com fatos suicidas, com tentativas suicidas dentro da sua família, são indivíduos sob risco. Lembrando, indivíduos que têm amigos com suicídio recente, amigos próximos, pessoas de intimidade afetiva, quando se confrontam com uma perda através do suicida, passam também eles a ser um pouco mais candidatos à tentativa suicida. Então, sempre trazendo o lembrete de que cabe à família, à sociedade, nunca se afastar do indivíduo que fala, que sugere suicídio, ou que tem história por vínculos afetivos recente de suicídio, ou, no caso da história familiar, uma tradição suicida. Então, um indivíduo triste, desamparado, angustiado, dentro de uma história familiar maior, pensando nos candidatos de suicídio, e que, por acaso, se vê com uma situação socioeconômica penosa, disposição social, ou de um acometimento de saúde mais grave, e esse indivíduo está sob risco. E, sem dúvida, aquele que fala em matar-se, em lugar de ser tomado como um blefador, deve ser tomado como um candidato a consumar. e, portanto, merece atenção na questão da sua saúde mental e da sua capacidade de tomar decisões importantes. Então, sempre devemos nos aproximar. Falar sobre suicídio sempre é algo muito amargo, mas a gente tem que encarar esse assunto. Existe suicídio na infância, existe suicídio na terceira idade. Ou seja, suicídio se espalha ao longo das várias faixas etárias. homens se suicidam mais do que mulheres, homens são mais capazes de decisões agressivas, de uma forma geral, e autoagressivas incluídas. Então, faixa de risco, do ponto de vista etário, eu acredito que estamos em todas elas. O que vai predominar é o fator realmente desencadente, o fator perpetuador também da ideação, da intenção, e, por fim, do planejamento e execução do suicídio, que são, genericamente, mas amplamente falando, situações socioeconômicas difíceis, situações de perdas importantes, por exemplo, perdas em saúde, perdas econômicas, exposição social, e indivíduos que vivem tragédias, que estão naquelas situações massivas, por exemplo, quando vários familiares foram chacinados, e existe também, junto dessa experiência, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, esses indivíduos ficam mais pronos, mais propensos a tentar resolver a angústia suscitada pela revivência dessas situações graves através do suicídio. A medida que a gente vai se aproximando, que a gente se aproxima dessa questão junto com o indivíduo, que se apresenta realmente com a ideação suicida, a estruturação, a clareza do plano, e, muitas vezes, a desconexão afetiva com essa intenção, são fatores preditores importantes. Indivíduos que já não se emocionam muito com sua ideação suicida e que, simplesmente, vão comentando, vão dando chances às pessoas do seu ambiente de tomar conhecimento de que ele tem instrumentos, que ele vem aprendendo, que ele tem, enfim, no seu discurso uma exposição menor de afeto e maior de pensamento suicida, que vai sendo cada vez um candidato mais sério a que nós nos aproximemos dele, nós tomemos pé da situação e ajudemos eles a pôr a emoção de volta naquilo que está se passando, porque, sem a emoção, com a frieza, sem dúvida que a tentativa terá a maior chance de sucesso. O indivíduo que pensou, organizou-se, tentou e foi resgatado ou não conseguiu consumar a sua tentativa de suicídio não deve ser jamais tomado como um blefador. Ah, no fundo, ele não queria. Claro que é da natureza humana a ambiguidade, nós, muitas vezes, queremos e não queremos uma coisa ao mesmo tempo e, diante do suicídio, certamente não é diferente, não é à toa que as pessoas dão chances ao ambiente de tomar conhecimento, anunciando, muitas vezes, várias vezes, essa ideação até que conseguem organizar forças para chegar a uma tentativa mais séria. Mas, um indivíduo que teve a sua tentativa frustrada, claro que deve ser objeto de atenção por parte da família, das pessoas da comunidade, das suas pessoas queridas e não de rechaço, porque, muitas vezes, tristemente, ocorre que o indivíduo que tentou suicídio é mais objeto de rechaço e, às vezes, até de um desafio mórbido, de a gente dizer, ah, da próxima vez, pensa num método mais eficiente, às vezes, é uma forma grosseira do ambiente, às vezes, até o ambiente clínico responder ao indivíduo que está se auto-infligindo a sofrimento. Ah, então, da próxima vez, tenta de uma forma mais efetiva. Isso é extremamente ingênuo, equivocado e é um desafio ao qual o suicida vai responder muito provavelmente procurando, realmente, métodos mais eficientes. Então, cabe sempre nós nos aproximarmos, por mais perturbador que seja, estar próximo de um indivíduo que tentou suicídio de organizar a ele, a sua família, para que a gente consiga buscar junto com ele um outro plano para o encaminhamento da sua existência. Sem dúvida, é um indivíduo que se percebe fazendo parte de uma harmonia maior dentro da organização do universo, que a gente pode chamar genericamente de espiritualidade, da expressão da espiritualidade, sentir-se em harmonia ou fazendo parte de uma organização harmônica maior, que é, por exemplo, a natureza, ou que pode fazer referência a um ou outro, a outra figura mais icônica, como um deus, do jeito que cada um o concebe, sem dúvida que é um fator protetor. Aquele indivíduo que se sente muito isolado dentro do universo, muito desamparado dentro do universo, é um candidato mais sério a uma tentativa suicida com o sucesso triste que é a morte. Na próxima semana, o suicídio segue sendo tema do primeiro passo. O psiquiatra Carlos Salgado fala sobre a importância da família e dos amigos para evitar esse gesto extremo e comenta a liderança do Rio Grande do Sul no ranking de suicídios no país. Até lá! Legenda Adriana Zanotto